Olá moçada pescadora, aqui está o tio Betinho um pouquinho atrasado que eu estava participando de uma outra live sobre o Fly Fishing Festival então peço desculpas a vocês, estão mesmo atrasado, vamos começar aqui tio Betinho está aqui para falar direto da área, da terra, da região do Saci e a terra dos bons ares, então vamos aqui brincar de um negócio muito legal aqui hoje hoje eu quero falar de arte, poesia e encantamentos olha aí como eu estou filósofo é muito interessante né gente, bem-vindo todos vocês que estão aí comigo William, bem-vindo aí, obrigado pelo carinho de vocês aí então eu quero falar exatamente da poesia que é a arte de atar a gente quando fala de fotografia, eu posso ter a mesma câmera que um outro amigo tem e o resultado fotográfico que esse amigo consegue é algo absurdo falar de cozinha também, o mesmo tempero que está na minha mão o mesmo ingrediente está na mão do outro e por que que o outro faz aquela obra-prima, aquela preciosidade fala de pintura também então a gente tem uma caixinha de lápis de cor na mão e lá umas canetinhas coloridas por que que um consegue fazer aquela obra de arte e o outro faz os rabiscos a poesia, as mesmas palavras, as mesmas frases a gente tem acesso a isso tudo e no entanto algumas pessoas encaixam as palavras de tal forma que gera na gente um encantamento desperta coisas maravilhosas e assim em todas as áreas todas as profissões seja na dança, na música, na costura na agricultura, florista então tudo isso gera encantamentos poesia e coisas maravilhosas na gente agora tudo isso depende de quem é que está segurando aquele pincel atrás quem é que está clicando aquele botão qual é o olhar qual é o sentimento que está naquele material qual é o artista que está fazendo isso tudo então assim pra gente a arte do atado é igualzinho gente é o sentimento de cada um é quem é que está segurando aquela ferramenta quem é que está praticando pra fazer algo legal pra apresentar algo bacana o que eu vou apresentar hoje pra vocês nada mais é que uma verdadeira obra de arte não é criação minha eu acompanho um cara há muitos anos o nome dele é Paulo é Pou cadê o nome dele é Pou 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 Monagã acho que esse cara é um inglês esse cara ele apresenta as iscas dele sempre com uma assinatura que eu disse que um dia eu gostaria de fazer uma live mostrando essa técnica que o cara usa então o Pou Monagã não Monagã ele tem a minha admiração de muitos anos então por que eu quero homenageá-lo aqui e compartilhar com vocês isso aqui a gente olha um streamer desse eu quero falar de streamer degradê as cores degradê o que que tem de anormal nisso? nada gente são os mesmos materiais que todo mundo tem acesso os mesmos materiais só que a forma de amarrar isso aqui de montar no anzol é que esse cara me encanta que eu o admiro demais né quero mostrar essa técnica pra vocês deixa eu mostrar uma outra aqui ó é uma técnica chamada degradê olha que interessante então os mesmos materiais Alexandre bem vindo aqui então os mesmos materiais que a gente tá usando pra fazer o streamer só que essa forma de atar é uma preciosidade e muito simples né então eu quero compartilhar com vocês eu uso bastante essa técnica nas minhas pescarias também só que muitas vezes isso passa desapercebido quem olha a isca né nem sempre as pessoas enxergam como a gente tá vendo quem fez né então se vocês olharem olha a combinação de cores ó mais aqui também misturando a base sempre clara né os meus streamers eu gosto sempre da base clara ó olha que interessante que fica ó olha esse tom de amarelo pra verde ó esse outro aqui também ó olha que interessante essa pintura fire tiger né que é feita com pincel um tom de azul aqui também ó então é o objetivo hoje é compartilhar com vocês essa técnica que eu chamo de streamers degradê pra isso tudo nós vamos fazer o seguinte vamos pegar um anzol 3 barra 0 que é um anzol muito comum pra quem pesca na Amazônia e claro que eu poderia fazer um streamer bem pequenininho mas a coisa ia ficar um pouquinho reduzida mas vamos reproduzir esse aqui tá ó vamos reproduzir isso aqui que é uma cor bem bem chamativa né quem gosta de carro vai ver ah mas isso é um tuning aquela pintura e labareda fogo né olha aí então é exatamente esse tipo de conceito esse degradê também vou usar um anzol 3 barra 0 que é considerado um anzol grande já né pra facilitar inclusive a nossa visualização aqui ó um pouquinho mais pra cá linha já tá preta fazer aquela caminha básica e na blusa preta ela vai sumir tudo aqui né mas o importante aqui não é a linha as outras coisas né vamos pôr esse material aqui vamos fazer uma uma pintura bom aqui todo mundo pode passar cola pra facilitar a fixação do material eu vou começar vamos fazer o seguinte ó eu vou usar ao invés de usar o branco eu vou usar uma cor osso vou pegar um tufo de osso ó você vai fazer o streamer grandão mas vamos dividir vamos ser pão duro vamos fazer assim ó fazer pela metade tá fazer mais curto não vamos exagerar não então esse mesmo tufo que eu fiz eu cortei ao meio separei e como eu quero ele um pouquinho mais comprido eu normalmente amarraria ele pela metade só que eu vou fazer o seguinte eu vou deixar que eu quero ele um pouquinho mais comprido ó eu vou amarrar um pouquinho mais aqui eu vou deixar mais curta essa base na direção da farpa do anzol uma meia dúzia de voltas faz ele girar em torno da acha do anzol a gente vai fazer exatamente essa isca tá amarrei um tantão de voltas vou dar um nó ou dois aqui pra coisa não girar e vou dobrar isso aqui tudo pra trás agora ao dobrar tudo pra trás eu giro eu já mostrei essa técnica várias vezes ó giro em torno da haste normalmente a gente viria aqui por cima do material só que eu não vou por cima do material tem um papelzinho aí tem um papelzinho aqui ó eu não vou por cima do material vou calçar amarração aqui ó então vou na base daquela dobra que nós fizemos e só calço aí você vai me perguntar eu posso pôr cola aqui? deve é legal você pôr cola aqui tá eu não vou pôr pra facilitar o meu atado aqui pra não grudar o dedo combinado? vamos lá vou pegar um pouquinho de brilho aqui agora fala assim ah tá pobre pra caramba? tá pobre podemos colocar até mais um pouquinho mais eu pus só um tufinho também não precisa ser tão miserável assim né ó colocar mais um tufinho o nosso streamer ficar mais generoso um pouquinho mas não que tenha muito material tá? poderia deixar daquele jeito mesmo e de novo vamos aqui dar uma laçada no meio pode colocar cola ou maneco obrigado meu amigo obrigado Jadir obrigado obrigado pelo carinho de vocês viu? ó vamos só calçar tá calçado aqui você fala ah mas o material não vai ficar arrepiado? não olha tá nada ó ele tá gordo sem tá arrepiado né brilho vamos colocar uns brilhos vamos colocar um mix de brilhos eu tô usando aqui cabelo sintético por enquanto agora eu vou colocar é um mix de brilhos tá? aqui tem uma mistura de glimmer flash com flash abu você pode colocar ele com pridão ou simplesmente dividir no meio só pra contrariar aqui pra vocês verem ficar com dúvida não mas se eu colocasse com pridão não ia ficar feio? não não fica ó você gira em torno do material ó todo o seu streamer ganhou brilho ó agora a gente começa com o degradê o nosso degradê aqui eu vou começar com o amarelo ó que é o que a gente se propôs a colocar ali agora não adianta a gente querer colocar muito material esse aqui o que que eu fiz? obrigado Ricardo esse aqui eu dobrei ao meio e cortei então como eu não quero que fique muito comprido eu vou dividir ele em em três mas vou deixar um pedacinho sobrando aqui ó não quero que ele fique muito comprido pra que ele não cubra o rabo lá vou trabalhar com ele nesse pedacinho aqui ó ele a cerda vai ficar até a metade do meu streamer pôs um pequeno tufo então o truque você pode colocar um único tufo e girar mas eu vou fazer um sistema pra que vocês nunca errem eu pôs um tufo no centro vou dividir o outro tufinho em dois dá pra colocar desalinha coloca do lado o outro pequeno tufo claro que poderia ser colocado conforme eu disse um tufo de uma única vez tá e fazer ele girar então tá aqui tem material em todos os lados do meu streamer vou lá faço a mesma coisa que nós fizemos no rabo da isca dou uma amarrada aqui você pode colocar cola nessa hora ou colocar depois aqui ó joga pra frente e de novo vai calçar o material girou pra ele distribuir bem em torno da haste do anzol ele fica meio rebelde mas quando você calça ele já vai acomodando você pode pôr cola nesse momento que facilita bastante essa arrumação dele aqui ó então já colocamos o amarelo vamos pro laranja agora vou pegar uma nesguinha como se diz lá em sabino uma nesguinha se esse aqui veio até aqui eu não vou colocar ele com um pridão pra ele vir até aqui não vou dividir ele em quatro por exemplo pegar esse pedaço aqui dividir ao meio então os tufinhos pequenos assim aí desalinha porque num tufo pequeno você pode até administrar se você amarra pelo meio ou mais aqui embaixo mais aqui pro final eu vou colocar não só lá no meio eu vou roubar um pouquinho aqui pra ficar um pouquinho mais comprido vou pegar o outro tufinho vou dividir ao meio e vou colocar do lado também quando você faz isso você nunca erra a distribuição do material claro você pode colocar de uma vez só fica legal também mas é que aqui você tem sempre o controle do material ó nós estamos girando ele todo aqui a partir daqui agora eu vou querer dar uma amarrada mais consistente aí você vai me perguntar eu posso continuar calçando pode se você quiser continuar calçando você vai amarrar aqui e vai fazer isso aqui ó mas muita gente pode não ter esse controle dessa amarração e outra coisa que pode acontecer também é esse momento aqui se você for amarrando 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 chega um momento que vai faltar espaço pra você finalizar a isca então o que você faz ao invés de você somente calçar a isca você vem pra cima ó amarra um pouquinho das cerdas do cabelo sintético ao fazer isso você já roubou um pedacinho da haste do anzol aqui pra poder amarrar né ó já tá amarelo laranja aí já a gente quer fazer vermelho aqui aí vem um golpe baixo agora pra esse vermelho aí eu posso continuar colocando cabelo sintético pode só que pra facilitar tua vida tio Betinho que não é bobo nem nada é preguiçoso além de tudo eu uso um outro material chamado BG Fiber né Lazare nós somos tudo uns ordinário preguiçoso olha aí vou pegar um tufinho aqui do BG Fiber qual é a diferença do BG pro cabelo sintético o BG ele é mais fino você poderia também utilizar o outro material aproveitar pra falar dele também o Pseudo Marabu então qual que é o mais grosso aqui o mais grosso é esse aqui que é o cabelo aí depois vem pro BG Fiber e depois vem pro Pseudo Marabu que é mais fininho ainda se você tiver mais dificuldade pra trabalhar com esse aqui você pode usar o outro e dá na mesma coisa então como nós utilizamos aquele dividir em 4 eu posso dividir ele até em 5 6 ó só que eu quero que ele fique mais curto né ó 1 2 3 4 dividir em 5 meu vou pegar o primeiro tufo olha o golpe baixo agora como ele é mais fino olha como é que fica essa armação aqui ó ó coloquei um tufinho vou agora pegar uma nesguinha desse aqui pra não exagerar né vou por baixo se a sua morse é giratória ó você vem por baixo pego mais um pouquinho aqui desalinho vou do lado vejam que eu não amarrei só tô enrolando aqui pego mais um tufinho eu tô preparando a cabeça do meu streamer ó tá aqui tá tudo aqui amarradinho agora nós vamos jogar pra trás vamos rebater joga gira e a gente vem um pouquinho pra cima primeiro começa calçando né e aí você vai pegar aquela ferramenta chamada ferramenta russa pra dar aquela finalizada ó o laranja acabou ficando um pouquinho curto aqui ele sumiu um pouco né ó olha que legal pra coisa tá perfeita agora só falta colocar um zóio e seus problemas acabaram né olha aí que legal gente não eu não fiz nenhuma mandracaria até vou colocar direto aqui ó eu não fiz nenhuma mandracaria aqui vocês viram o que eu fiz foi a forma de colocar o material distribuir ou seja eu fingi que eu sou um artista aqui pintando agora né nada nada mais eu fiz do que combinar as cores do streamer fiz um degradê e claro que você vai poder criar o seu aí fazer tu viras em degradê um tantão de coisas aí né ó então aí você coloca aqui você fala assim ô meu deus mas o meu não para a cola aqui não seca ali gruda no meu dedo como é que você faz para os seus problemas serem resolvidos um jacarezinho e cuida para que esse jacarezinho prenda a haste do seu anzol então o material o olho está preso ó e seus problemas acabaram meia dúzia de sopro ó nenhum então nenhum problema tem aqui você pode esperar um pouquinho mais o meu já vou tirar aqui para facilitar você vê se tem algum fio fora do prumo se tem algum meio exagerado está aqui fala a verdade vale um real esse streamer não vale? e para quem gosta de branco com amarelo laranja vermelho é uma maravilha gente é muito legal e vocês viram que é fácil de fazer não tem nenhum grande mistério o importante é perceber o truque que foi utilizado eu fiz um degradê eu parti de uma cor clara fui escurecendo aos poucos claro que você vai poder misturar as suas cores fazer do jeito que você gostar mais mas fica aqui o conceito o trabalho artístico que você coloca no seu streamer quando você vê os índios dançando os índios do Xingu de vários lugares vocês já percebem no que eles têm eles usam esse tom degradê que é o mesmo tom que tem na arara vocês veem aquele tom clarinho amarelo laranja e vermelho já observaram isso? então basta a gente observar os artistas que fazem as coisas ô vizinho você tá bom aí vizinho dirção então simples de tudo não é um grande mistério mas fica um trabalho artístico maravilhoso e eu tenho certeza que um tucunaré é maior disso aqui uma matrichã uma traíra um robalo um tantão de coisa aí é possível pescar com isso aqui então dúvidas qualquer dúvida aí tio Betinho se souber eu respondo se não souber eu vou aprender pra responder depois tá bom? todos esses materiais estão à venda na loja do Betinho .com.br quem tá assistindo aqui comigo também vai receber essa live gravada depois porque provavelmente faz parte do grupo de alunos com o tio Betinho ou também me segue lá no canal Betinho Oliveira Oficial meu canal do YouTube né mas essa live vai circular entre todo mundo depois então quem não viu vai poder ver poder assistir com tranquilidade tá bom? e tenho coisas pra falar a gente tá numa outra live ali tá o Rubinho o Pedro o Bruno o Billy a gente tá falando sobre o Fly Fishing Festival vai ser agora no dia 17 de junho em Porto Feliz ser um show competições de arremesso maravilha competição também tem um concurso de mosca realista gente do céu tô recebendo cada mosca aqui cada mosca que vocês não tem ideia é uma coisa assim absurda essas moscas estarão lá no evento pra todo mundo votar só que não vai ter o nome da pessoa que fez a isca só um número todo mundo que passar por lá pode votar em três moscas os que receberem mais votos primeiro, segundo, terceiro lugar receberão troféus medalhas tá então vai ser uma grande festa e eu conto com vocês lá vão vão pra participar mesmo pra arremessar pra curtir vai ser um dia muito divertido eu tenho certeza que vocês vão aprender muita, muita coisa tá muito obrigado pelo carinho de vocês aí então Wellington pra cachorra essa isca aqui também funciona pra cachorra tá lembrando que a cachorra quando ela bate na isca a primeira vez que ela bate ela não bate pra comer ela bate simplesmente pra tordoar a presa só na segunda vez que ela vem e ela põe na boca então lembre-se disso sua pescaria de cachorra vai ser mais produtiva então e não faça isca grande pra cachorra não tá iscas pequenas lembra sempre do que ela tá comendo na região a gente é um pial uma bicudinha não é isca assim tão exagerada não fica mais fácil dela pôr na boca combinado então amigos fiquem com Deus aí prazer falar com vocês qualquer dúvida à tua disposição quem quiser quem não participar dos grupos aí pra receber as dicas das minhas invenções aí é só entrar lá no site lojadobetinho.com é o Ronaldo eu não fiz um combo pra essa isca aqui não porque assim quando eu fizer um combo dela eu limito você naquela cor da minha preferência então eu sugiro você comprar as cores que você vai fazer e fica muito mais fácil tem tantos kits lá e eu tenho certeza que você já tem amarelo vermelho essas cores isso é basicamente pra você mesclar o que você já tem mas se você quiser comprar mais coisas eu monto um kit pra você me liga aí que eu monto um pra você de acordo as cores da sua preferência combinado? boa noite Vinícius aí fiquem com Deus deixa eu celebrar o restante da minha noite aqui né agora nós temos que comemorar fiquem com Deus aí obrigado pelo carinho de vocês e viagem na criação dos extremos de vocês pensem que vocês não estão fazendo iscas somente pra pescar pensa que vocês estão fazendo algo nem que seja pra impressionar a esposa que na pior das hipóteses se faz uma isca dessa aqui você pode tacar o alicate aqui cortar e dar isso aqui pra tua esposa usar num colar num pendente usar como brinco tá bom? boa noite aí e quem estiver assistindo durante o dia bom dia boa tarde aí fiquem com Deus tchau tchau